. Olá, olá pessoal! Bom dia, ou bom dia, como você está? Você está bem? Ok, muito bem. Então, vamos lá, Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E abrindo a página 71, que é 71. Ok? Vamos lá. Isso mesmo, hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo que nós estamos vendo, que são o tempo. Isso mesmo, que é o tempo. Então, vamos relembrar algumas coisinhas? Então, repita comigo. Winding, hot, cold, sunny, clothing e rainy. Então, lembrando, Winding é quando o tempo está o quê? Ventando. Depois nós temos o hot. Quando está o quê? Quente. Quente. It's hot today. Quente. Próximo. Cold. Uh, it's cold. Uh, it's... Aqui é meio difícil estar sempre cold, né? E o próximo é sunny. Like the day today. Today is sunny. Hoje está o quê? Sunny. Ok? Próximo. Clothing. Clothing. Quando está nublado. Clothing. Próximo. Rainy. Quando você achou? Vem. Ele só for mim uma question. Responda para a teacher essa pergunta. What... Quem fez? What's your favorite weather? What's your favorite weather? What's your favorite weather? What's your favorite weather? Me Agora, pegue o livro na página 71 e nós vamos fazer essa atividade direita. Quem está falando dessa atividade? Como está o tempo hoje? Circule a opção correta. Então, vendo aí, tem quatro imagens, four pictures. Vocês vão ver a primeira e vão circular como é que está o weather nessa picture, nessa figura. Então, está escrito aí, ó. Sunny, clothing, or cold. Qual desses três aí está essa picture? Isso mesmo, guys. Very good. Sunny. Então, vamos circular a palavrinha. Sunny. Próxima. Next picture. Está escrito hot, clothing, one more, e rainy. Como é que está essa picture, essa imagem? Está como? Isso mesmo, clothing. Então, você vai circular a palavrinha, clothing. Próximo, next picture. Está escrito aí, sunny, windy e rainy. Então, está como aí, pessoal? Não dá para ver muito, mas dá para ver assim, mais ou menos, uns chuvisquinhos, estão vendo? Na imagem? Então, é o quê? Rainy. It's raining. Está chovendo. E, por último, the last, está escrito, clothing. Clothing. E hot. E o que mais? Windy. Qual dessas está, pessoal? Estão vendo que as árvores estão o quê? Balançando. Então, quer dizer que está o quê? Windy. Está com vento, ventania. Ok? Então, é isso. E a do lado, a number two, está escrita assim. What's the weather like in your city today? Eu sei que na aula passada a gente fez isso no caderno. Mas hoje, façam aí no livro, ok? Para deixar registrado. Eu acho que talvez o tempo seja diferente da aula passada. Então, o que vocês vão fazer? Draw. Vocês vão desenhar aí. Like the weather today in your city. Como está o tempo aí na sua cidade. Ok, pessoal? Então, é isso. Kiss, kiss. And bye, bye. See you next week. Tchau, tchau.